Vai, afasta do meu peito O que não tem mais jeito O que não vai acontecer Mas exijo mais respeito Vê só o que tens feito Entrando sem bater Enquanto eu Tentei me lesenar Fiquei com falta de ar Eu quero sempre mais Eu não troco mais de mês Pois foi antes de uma vez Que você esteja aqui Enquanto eu Tentando recordar Fiquei com falta de ar Queria um pouco mais Não quero mais Problema com você Vem cá me interromper Vem lá Alô você que está transando Coloque a máscara No seu órgão Enquanto eu Buscando me dorar Fiquei com falta de ar Queria um pouco mais Pra nunca mais Jamais eu Tentar Com menos que eu sei Que falta de ar Que falta de ar